Fala, oi galera, aqui quem fala é o Filius, trazendo mais um vídeo pra vocês e desta vez aqui eu estou com um vídeo de Smite, sim, eu sei, faz tempo que eu trago o Smite aqui no canal, e uma coisa, esse vídeo aqui, ele foi, entre aspas, gravado errado, como assim? A minha voz está sendo gravada depois, minha voz não está sendo gravada junto com o vídeo, ok? Porque eu gravei, como normalmente gravo, só que o programa que eu uso pra gravar o áudio, ele acabou bugando e não identificou o microfone, e eu não tinha visto, simplesmente eu botei pra gravar, ele começou a correr, e eu falei, tá, ele está correndo, ele está gravando, mas não, ele não estava gravando, então o meu áudio não saiu, por isso estou gravando isso agora, mas o vídeo é de Smite, eu jogando de Loki, meu personagem preferido no Smite, e também meu deusnógico, entre aspas, favorito, e eu espero que vocês gostem, eu vou voltar, sim, a jogar Smite, bastante, aliás, porque tem novos deuses, tem deuses arturianos, no caso, não seriam deuses, mas tem Rei Arthur e Merlin, então eu vou trazer pra vocês, vou trazer gameplay de rotação, outros mapas, outras coisas, porque agora que tem dois vídeos por dia, pelo menos eu estou tentando trazer dois vídeos por dia, não sei se está dando certo, eu espero que esteja dando certo, eu espero que esteja dando certo, certo, e é preciso gravar vários vídeos, então eu estou voltando com as séries antigas, e uma dessas séries vai ser o Smite, começou bem, começou bugado, mas eu acho que isso não atrapalha, o jogo foi bem divertido, foi bem legal, teve sua reviravolta lá para o final, mas em todo momento ele foi divertido, eu gostei muito desse jogo, e eu simplesmente fui fazendo coisa pro Loki, tá, foi muito tempo que eu não jogo, foi muito tempo que eu não jogo com o Loki, então eu só fui fazendo, só fui mandando, então não venha nos comentários falar, ah esse item está errado, você tinha que fazer esse, ah mas você fez um negócio errado, sei o que, sei o que, faz muito tempo que eu não jogo Smite, inclusive faz muito tempo que eu não jogo de Loki, então tipo, não me cobra, porque eu sei que eu fiz coisa errada, eu sei que eu não joguei do jeito certo, eu sei que eu fiz item errado, mas mesmo assim, eu fiz, aquela build, é uma build que eu desenhei antigamente, quando o Loki era bom antigamente, então, não, eu sei, alguma coisa ali estava errada, provavelmente eu tinha que ter feito isso um aquilo ou outro, mas faz muito tempo que eu não jogo, então não sei se o meta mudou, não sei se esses itens aí são bons pra ele, e blá 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 Mas é isso aí, comente aí o que vocês acharam do vídeo, e não só isso, comente o Deus que vocês querem que eu traga aqui, provavelmente eu vou colocar na mitologia nórdica, porque são os meus deuses favoritos, no caso, o Rin, Thor, Loki, e por aí vai, esses daí são os mais conhecidos, no caso, mas eu provavelmente vou trazer mitologia japonesa ou chinesa, porque eu gosto bastante, tipo, o que inspirou o Yasu do League of Legends, eu esqueci o nome dele, o Suzano, ok, foi a inspiração do Yasu do League of Legends, que é o deus da tempestade, o deus dos ventos, eu vou trazer várias coisas assim, do próprio jogo, trazer gameplays, talvez eu traga, tipo, análise de campeão, como jogar com série de campeão, porque, mano, não é porque eu não sei jogar agora, que modo eu não vou saber jogar, então não venha com mimimi, os comentários, mas você é ruim, não importa, não importa, ok? Então sim, espero que vocês gostem do vídeo e, eu sei, eu sou ruim, faz tempo que eu não jogo, dá uma colher de chá, fiquem com o vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.